É importante, antes de explicar por que as vacinas protegem, entender que nós temos diferentes tipos de vacina. As vacinas que servem para prevenir doenças infecciosas e outros tipos de vacina que eventualmente atuam mais com o caráter terapêutico de ajudar no tratamento. Aqui nós vamos conversar basicamente sobre aquelas vacinas que protegem contra doenças infecciosas. Essas vacinas têm o principal objetivo de estimular o nosso sistema imunológico para que quando o nosso organismo entre em contato com aquele determinado agente infeccioso, ele esteja protegido. Existem diferentes mecanismos de ação dessas vacinas, mas no geral as vacinas estimulam elementos conhecidos como anticorpos que farão a proteção do nosso organismo. Então a vacina na realidade, ela vai estimular todo o nosso sistema imunológico. É muito importante que todos nós tenhamos um compromisso em nos vacinar, porque as pessoas ao nosso redor, de uma certa forma, também ficam protegidas ou podem ficar protegidas contra aquela doença. E aí